Então vamos lá, estamos aqui. Esse é o Diário da Madrugada da Global Game Jam Curitiba 2015. Então vou mostrar todo o ambiente. Aqui nós temos o Laboratório de MEC, que a galera do Núcleo de Design, Efeitos Especiais e Animação 2D está ocupando aqui. Diga oi, Donhigo. Olá. Beleza, cura. Vou mostrar o trabalho da galera aqui. Beleza, diga oi, Jay. Oi, Jay. A gente está dormindo ali. Não vamos desrespeitar as pessoas e mostrar elas dormindo. Agora, nós temos o hall principal. Novamente, nosso hall principal da Global Game Jam Curitiba. Aqui tem os nossos armários da Nilco. Os nossos armários fornecidos pela Nilco. E aqui o nosso hall principal da Global Game Jam Curitiba. Então aqui a galerinha. Que horas são agora, moçada? São 15 para as 12 da manhã. 15 para as 12 da manhã. Então são 15 para as 12 da manhã. Todo mundo firme e forte. Esse daqui, papai fresco, né? Quase, né? Todo animadaço. Esse é o diário da madrugada. A primeira vez que eu fiz essa gravação, o Vitor tinha muito menos cabelos brancos. Vamos dar um zoom nos cabelos brancos do Vitor. Comparem, por favor, com o vídeo de 2011. Tem disponível também na internet. Galerinha aqui trabalhando. Firme e forte animados. Oi, eu sou o... Caio. Caio, não sei o que fazer agora. Tema. O Fernando aqui, sempre muito bem vestido para todos os Game Jams. Única pessoa de camisa dentro de 400 pessoas. É, eu estava no trabalho. Ah, sempre vem esse tipo de trabalho. Davi com o seu... Quantos jogos hoje já, Davi? 7? Ah, é o segundo só. É isso que é o só, é o que me preocupa, né? Opa, usando aqui binóculos. Legal. Beleza, tá aberto aí, trabalhadinho também. Já vale, só aqui com o chimarrãozinho esperto. Esperto. E a galerinha fazendo uma aguinha. Pessoal concentrado aqui. E esse é o ambiente principal. Hoje já é duas da manhã, então muita gente já foi dormir em casa. Muita gente já está descansando, tá? Muita gente. E claro, a gente só está em um ambiente da Game Jam. Galerinha aqui trabalhando. Galerinha aqui trabalhando. Opa, já está tudo funcionando, inclusive. Está fazendo os walk-ins aqui. Como sempre, a regra é essa. Se você dorme em qualquer lugar, você pode ser filmado a qualquer momento. Galerinha trabalhando aqui. Daniel Rossato com todas as crianças dele. Então vamos agora percorrendo o corredor. Mostrando aqui mais um pavimento, mais um ambiente aqui. Aqui o ambiente da galera de música. Aqui que a galera de música trabalha. Olha só, Mariana, Germão. Olá, beleza pura. Tudo tranquilo. Respondi no Facebook? Respondeu lá. Eee. Chegou a que horas? Chegou às 10 horas da noite. Estava lá no término de Jurema. Aham. Daí vim direto pra cá e nem fiquei em casa. Opa, parabéns. Isso aí. Ah, daí você não faz duas da manhã. São só duas da manhã. Que dormir, dormir pra fracos. Ah, aqui é o trabalho que você vai dormir. Isso aí. Está indo bem, hein, galera? Isso aí. Beleza pura. Claro, YouTube. Foi sucesso no YouTube. E aí, galera, beleza aí. Como é que vocês estão aí? Tudo sucesso? Perfeito. Beleza. Deixa eu atender o tal do WhatsApp, que pode ser uma emergência. Peraí. Vamos ver se é emergência no WhatsApp. Pedro Bueno, onde está você? Essa é uma emergência. Boa noite. Só o nosso diário da madrugada aqui. E aí? Sozinho aí? Não. Está dormindo lá. Opa, está dormindo lá, pode ser filmado. Aqui a gente não tem respeito por ninguém. Sacanagem. Vamos ver. Pode mesmo. Oh, boa noite. Boa noite. Beleza. Calatuz. Tranquilo? Bom sono aí. Bom sono aí. Bom sono aí. Vamos lá. Agora continuando. Vamos para mais uma sala. Essa é a sala aqui da galerinha do Binóculos. aqui é o nosso óculos de realidade virtual aqui. Super parceiros esse ano. Olha só. Está a minha equipe predileta de ex-alunos da pós-graduação. Está. Olha só. Mostra o produto aí para o mundo. Mostra para o mundo aí. Isso aí. Faz merchan. Isso aí. Legal. A galerinha está se divertindo com o Binóculos lá em cima. É, veja as equipes lá. Vamos lá, por favor. E aqui a galerinha também já firme e forte. Todo mundo acordadaço, né? Opa. Opa. Café. Café o que há? Tem mais lá, galera. Tem mais copos também. Vamos ver aqui. Digam oi, galerinha. É, isso. Vamos ver. Aqui na sala 19. Vamos ver o que o pessoal está fazendo. E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Firme e forte? Todos animados aí? Opa. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem que sempre pegar os caras dormindo. Está dormindo mal jeito. Não. Não dorme mal jeito. Tem sala para dormir lá em cima, galera. Se precisarem. Tem sala para dormir lá em cima. Deixa eu ver a galera daqui. Diga oi. Olá. E aí, galera? Beleza? Cura vocês aí? Todo mundo firmão aí? Oi? Por que mais ou menos? Isso aí. Todo mundo é imadaço. Isso aí. Esse chapéuzinho é muito... Nem vou falar nada. Ele é o João. Oi? É. Não, o pior foi ele que foi no mercado de chapéu. Ah, você foi no mercado de chapéu. Está no Facebook. Não, está no Facebook e está bom. Ele passou, galera, tudo olhando naquela cara que só fazia. Ixi. Tudo cosplay. Cosplay. Ah, não teve o cara que perguntou lá no grupo se podia vir de cosplay na Global Game Jam? Ninguém teve coragem de responder, né? Teve o cara que perguntou. Não ia ter falado, pode. Vamos lá. Mais um ambiente aqui da Global Game Jam Curitiba. Boa noite, pessoal. Tudo jóia. E aí? Duas da manhã, todo mundo animadaço. Todo mundo firme. Ops. Ai, meu Deus. Põe lá, desculpa. Todo mundo animadaço. Só na Coca-Cola. Na guitarrinha. Beleza pura. Mais uma sala aqui da Global Game Jam Curitiba 2015. Então, vamos lá. Tudo firme e forte aí? Opa, vamos lá. Vamos lá. Tudo não está acordado, pelo jeito. E aqui a sala dos meus alunos mais simpáticos. Tudo firme e forte? Não, não foi para te acordar. Fique tranquilo. Não, eu nem tinha começado a dormir. Imagina, imagina. Tranquilo. Oi? Não, é muita, muita falta de consideração com as pessoas. Muita falta. Mas com você não, que você está acordado. Beleza, bom sono aí. Ó, quem que é? Esse é o Gaminho? O Gamito? Meu Deus. Antes não se deu um nome. Meu Deus. Então, vamos lá. Vamos para mais um ambiente aqui da Global Game Jam. Curitiba 2015. Mais uma sala. Quantas salas nós temos? Não sei. Essa é o Atomic Thunder Clones. Vamos lá. E aí, todo mundo firme e forte aqui. Uhul. Beleza. E aí, pessoal, tudo de joia? Menino, por favor, para não me dar problemas, quem é ser o responsável legal aqui nesse local? Ah, meu Deus. Sério? Você está sozinho? Quem é o responsável legal dele? Você é o que dele? Sou o primeiro. Ah, então beleza. Então está tranquilo. É teu. Beleza? Espero que esteja se divertindo. Legal. Tudo bem aí? Beleza. Bom evento aí para vocês. Mas se quiserem descansar, tem sala lá em cima para descansar, tá? Beleza? Opa, mais um aqui. Aluno firme, forte, animadaço. Uhul. Vamos lá. Aqui não tem ninguém. Acho que o pessoal foi dormir. Então vamos lá. Que sucafu, Tim. Nunca falha. Sucafu, Tim. Ah, não. Ninjas. Toda porra de... Ups. Corta essa parte. Todo jogo que vocês fazem tem um ninja. Será que vocês não podem? Agora é mais um ninja que agora. Agora é mais um ninja. São dois. São vários. São vários ninjas. Não, dois. Vocês tiveram a discussão. Chegou a ver a hora de abrir a história. Pode ser obrigatório o multiplayer? Obrigatório o multiplayer? Sim. Não, o multiplayer não é obrigatório. Não, tipo, a gente vai fazer sim. Ah, pode, pode. O jogo que comecei que eu já fazia. Pode, pode. Não, não. É bom sempre ter amigos. Fazer amigos. Sim, amigos. Amigos são... É uma coisa muito boa ter amigos. Eu tenho 120 reais. Ai, por quê? A gente mesmo tá precisando de design. Eu preciso de duas coisas. Não, galera. Designer. A gente tem a galera lá da sala de design. Vocês podem conversar com eles lá. Mas olha, é... Não, design é o que fazer. Eu só precisava daquela... Mas agora não vai dar mais tempo. Nossa, comprando ao vivo. Aquela o quê? Aquela o quê? Eu te mandei uma mensagem hoje de ser pedido. A ver se... Ai, cara. Agora fechou lá. Será que amanhã... Não faz pouca coisa. Amanhã... Talvez. Talvez. E a outra coisa a gente precisa de pano também. Pano? O que vocês fizeram? Hum... Galera, daí vamos mostrar ao pessoal da... Vocês podem dar uma circulada e dar um... Deixa eu mostrar aqui pra... Tá. Vocês podem dar uma circulada. Não, não. Melhor não. Melhor não. Não, melhor não. Não quero... Não vai passar não. Não, não quer. Não. Não tem medo. É... Não. As pessoas vão ficar com curiosidade. Eles vão assistir o próximo vídeo que daí eu vou mostrar. É assim que funciona no YouTube. Entendeu? É assim que funciona no YouTube. Eu tô vendo esses vídeos de YouTuber pra ver como é que eles fazem. Eu só não consigo ter aquelas vozes rapidinhas que o pessoal faz assim. Não. Dá um like. Deixa... Dá um like. Faz um... Deixa o seu like. Faz um joinha aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. E deixa o seu comentário do que você acha que tem dentro daquela mochila. Isso. Boa. Do que você acha que tem dentro da mochila. Escuta. Chegamos na parte 343 do Panicraft. Vamos mostrar a casinha aqui. Pode ser a história da caixa. Então, mostra a língua. Escuta. Mas o que você tá além daquilo? Ah, o pano. É só isso. O negócio é o seguinte. O pano... Dá uma olhada se as moças da limpeza não estão lá embaixo. Tem uma casinha da limpeza ali. Eu fui lá. Não estão ainda. Eu não sei nem. Não consegui nem acender a luz lá da casinha. Eu não sei disso. Tá. Então dá uma saída. Tem um pessoal no bloco verde que talvez não presta. Foi ali que eu achei esse negócio. Mas se não, depois de manhã elas vão estar aí. Não, beleza. Tá? Só mostra a gente. Beleza. Bom trabalho aí pra vocês, moçada. Vamos lá. Então vamos lá. Agora, nós temos aqui a última sala aqui desse pavimento. Não, a penúltima. A penúltima sala desse pavimento. Galerinha aqui, duas da manhã. Todos os mundos. Firme e forte? Firme. Uhul. Vamos lá. E aí, como é que tá? Já tem um potrótipo? Estamos começando a fazer. Tá começando. Legal. Mas vem uma descansada aí também, né, galera? Vai direto. Não vai ter. Oi? Não vai ter tipo o protótipo. A gente tá fazendo já direto. Ô, louco. Não, você vai embora. Vai embora. Vou assistir no milhado agora. Tá louco. Bom trabalho aí pra vocês, sabe? Agora a equipe mais amor da Game Jam. A equipe que faz tudo em família, tá? Tudo em família. Um dia também, vocês vão trazer os pais, vão trazer os irmãos, os outros irmãos que você tem lá, tudo. Os pais e os pais e os cachorros. Nossa senhora. E aí, Luana, beleza? Firme e forte? Firme e forte. Legal. E aí, tem tudo bem aí? Só vocês três dessa vez de volta? Só vocês três? E aí, qual que é o curso desse ano, Edson? Não sei, eu não comecei, eu vou descendo ainda. Não comecei descendo ainda. Só o que? A continuação, o outro. Ah, tu não atingiu pra agora. Ah, foi pra outra seita então. Foi pra outra seita. Foi pra seita das vacas. Foi pra seita das vacas. E aí? Oi? Oi, louco. Opa, muito bom. Muito bom. Lá é bem bacana, hein? Tá usando? Tô. Ah, tá bem no começo. No começo, né? O senhor vê a informação aí. Ah, legal. Beleza, bom trabalho aí pra vocês, moçada. Legal. A gente tem quatro participantes aí. Têm quatro participantes aí. Opa! Ah, eu vi aquelas fotos da viagem que vocês fizeram. Ficaram bem legais as fotos, hein? Parabéns. Bem legal. Aquelas fotos pra dar inveja, né? Legal. As fotos de comida, né? Isso é isso. Opa, foto de comida é o melhor. Então, passamos aqui pela último corredor do corredor do primeiro andar da Global Game Jam, Curitiba. Agora, pra onde que nós vamos? Nós vamos para o segundo corredor. Filma aí, ô? Então, tá aqui filmado. Aí! Aí! Já passei aqui, já passei aqui. Então, vamos lá. Diário da Madrugada da Global Game Jam, Curitiba 2015. Nós temos agora os laboratórios aqui, que eu vou passar rapidamente pelos laboratórios. Nos laboratórios, nós temos aqui a galerinha aqui no laboratório, quatro, que é uma boa parte alunos aqui do nosso amigo Diego. Diga oi aqui, Diego. Oi! Beleza, tudo aluno teu, né? Quase, né? Tudo aluno. Tudo teus filhos? Tudo aluno. Tudo teus filhos, tudo cara do... Beleza, e aí? Firme e forte, todo mundo aí? Não. Não? Calma, então vai descansar. Tem sala aí que sempre pode descansar, hein? Não deixa de descansar agora. Fome. Oi? Só na fome. Fome? Fome. É a crise, é tudo culpa da Dilma. Tudo culpa da Dilma, tá? É tudo culpa da Dilma, é a crise. É a crise. Tá bom. E aqui a galerinha... Opa, a galerinha aqui já foi dormir, né? A galerinha já foi dormir aqui ou não? Ah, tudo foi dormir. Beleza. Olá. Firme e forte, Lucas? Firme e forte. É isso aí. Então aqui nós temos mais uma sala da Global Game Jam Curitiba aqui. Galerinha compenetrada, concentrada. O Gustavo Rita aqui tá com cara até de sério. Nossa, olha a cara de sério dele aqui. Legal. Ih, tá ficando com sono a galera aqui. Vamos lá. Deem uma descansada lá também, né? Ah, essas são salas boas, aquelas que as pessoas estão mortas já. Temos um aqui. E aí, galerinha? Todo mundo firme e forte aí? É, mais ou menos. Por que mais ou menos? Tá triste. Oi? Tá triste. Por quê? Tá triste. O que aconteceu? Tá saído. Tô, peraí, eu vou dar um abraço, peraí. Ah, agora tô feliz. Agora eu vou ficar com a cornava mais quatro horas. Pesa pura, vamos lá. Ó, já tem até peristróita. Peristróita. Opa. Então, tá quase resolvido o problema de vocês aí. É. Aqui, galerinha, tem até violino. É a primeira vez que trazemos um violino na Global Game Jam Curitiba aqui. Primeiro? Porque eu me lembro a primeira vez. Falei, firme e forte. Vamos para mais uma sala. Aqui já fomos, já fomos. Agora vamos subir. Tá? E depois vamos concluir com o térreo. Com o térreo. Então, eu fui aqui no primeiro andar da Global Game Jam Curitiba. Agora, meu próximo passo é ir lá no térreo. Tá? Então, vamos lá.